Olá, meus amores! Está começando mais um Capelo Mundo e hoje é diretamente da Turquia, que foi onde eu escolhi fazer a minha cirurgia com a clínica Bariátrica Istambul. Então venha me acompanhando nesse processo passo a passo até o final. Aí aqui o Dravi vem pegar a gente, ó. O Dravi acabou de vir me buscar. E vamos embora pra clínica, galera. Galera, aqui agora a gente já está indo pra clínica, né? Como eu mostrei pra vocês, o carro vai me buscar e agora eles estão me levando pra lá. E aí eu vou mostrando pra vocês um pouquinho aqui de como é a clínica, de onde vai acontecendo. Fica aqui até o final, que eu vou soltar esse vídeo por partes. E galera, aqui estamos. Chegamos na clínica. Olha que bacana, as meninas vieram me receber. Vamos lá, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, então, eu já cheguei aqui no quarto. Eu já cheguei, fui fazendo exame de covid, que eu já tenho que chegar no hospital fazendo o exame. Vou fazer meu exame de covid. E eles já trouxeram até o meu jantar, minha última refeição. Aqui, vou mostrar pra vocês. Veio um macarrãozinho. Peraí que eu vou virar. Aqui é a comida. Eu até já comecei a comer. É um macarrãozinho aqui com... Não sei, é tipo um gulho de tomate, uns pedacinhos de meat. Aqui vem tipo um caldinho. Não sei se eu vou mostrar, tá vendo? Um caldo. Aí vem vegetais. Um pãozinho. Acho que é pra você comer com aquele caldinho. E um iogurte, tá vendo? Essa vai ser a minha última refeição daqui do hospital. Oi, pessoal. Demostrei um pouquinho pra vocês aí ontem. Do hospital, aqui do quarto. E hoje foi a minha primeira noite no hospital. Eu já fiz três exames de sangue. Já fiz raio-x. Já fiz... Eletrocardiograma, se eu não me engano. Eu já fiz... É... Um exame de covid eu fiz duas vezes. E agora o motomoço veio pra fazer um motizamo comigo. Antes eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu esqueci de trazer meu creme dental. Trouxe a escova, mas não trouxe o creme dental. E aí eu fui e usei esse... Esse shampoozinho azul deles aqui. Escovi meu dente. Deu certo. Pode usar, tá? Se você esquecer igual eu. Não fica o gosto ruim na boca. E bora levantar. Que o pessoal daqui a pouco já tá vindo me buscar pra fazer exame. E eu vou levar vocês comigo um pouquinho. Pra vocês verem de como que é nos exames. Vou tentar, né? Não garanto. Mas vou pedir o médico pra tá tentando gravar um pouquinho ali pra vocês. Pra mostrar esse passo a passo de como é aqui, tá bom? Fica comigo. Gente, eu tô andando aqui no hospital com a Alessandra. Ela tá me levando pra fazer todos os exames. Alessandra é uma das tradutoras brasileiras. Dá um oi pra gente. Ih. Olha aí, ela tá me levando. Super fofinha ela. Super gente boa. Fala que é uma maravilha, turco. Eu não falo nada. Só ela, gente. Eu tô só seguindo ela. Tudo que ela fala, eu faço. Ainda bem. Você não corre na função aqui. Você quer falar turco. Mas é verdade, você quer falar turco para as pessoas. Não, por favor. Tá te dando agora antibiótico e um remédio pra proteger o teu estômago. Ok. Ótimo. Estamos vindo então fazer a cirurgia. Vamos fazer agora a primeira endoscopia, né? Isso, endoscopia. Depois que vamos pra cirurgia. Mas isso, logo eu tô de volta. Gente. Se não, o primeiro passeio no corredor aqui. Ó. O pessoal tá coisando aqui também. Eu fiz a cirurgia umas 5 horas antes. E eu já tô aqui caminhando pra soltar os gases que precisa, né? Então, vamos nessa. Oi, meus amores. Fazendo todo um update pra vocês. Hoje é o segundo dia da cirurgia. Eu tô bem melhor do que ontem, mas eu ainda tô com um pouco de dor por conta dos gases que eu não tô conseguindo soltar. Mas tirando isso, tá tudo bem. É só um desconforto mesmo. E caminhar, né? E caminhar pra poder tirar os gases que tão dentro da barriga. Ah, meus amores. Hoje é o terceiro dia de operada. Tô bem melhor. Até hoje eu não consegui comer. Né? Mas eu acabei de me liberar pra tomar uma vitamina. Aí eu tô tomando essa vitamina aos pouquinhos. Mas eu já tomei melhor. Já não tô com dor. Já tô andando mais. Né? Creio que amanhã eu devo ir embora. Se tudo correr bem, como tá. Amanhã eu já devo partir. Mas é isso. Por aqui tá tudo bem. Bom, updates aqui pra vocês. Tô caminhando aqui no corredor do hospital. Já tô bem melhor. Só minha garganta que tá doendo um pouco. Acho que eu tô ficando esfriada. Mas eu já tô bem melhor. Eu creio que eu devo ir embora amanhã. Olá, pessoal. Passando pra dar o update pra vocês. Hoje eu já tô no meu quarto a quinto dia de cirurgia. Pera, se Deus, eu já tô me sentindo bem melhor. Já tô conseguindo me alimentar. Tô no suquinho ainda, né? No vitamínico e no shake. Mas já tô conseguindo comer. Porque eu não tava. E tá tudo bem. Eu já tô saindo do hospital. Já vou pegar meu ovo hoje. Tô bem melhor. Já não acordei com dor. Mas eu só passei um pouco de mal ontem. Vomitei um pouco. Mas eu já tô bem melhor. Me sentou outra pessoa. E morrendo de vontade pra casa já, né? Mas tô feliz. E é isso. Mala pronta. Bora pro aeroporto. Tô indo de cadeira de roda agora pro... Pro... Pro avião, tá? Então se você chegar e pedir suporte no aeroporto pra eles, eles te dão todo o suporte no aeroporto. Eu peguei pela Turkish Airlines. E agora eu tô indo. Tchau! 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 Tchau!